O que querem de mim? Só terem do clean Não vou me afogar O que querem de mim? Já fugi de lá Vou pra bem longe daqui Juro a me amar Que eu prometo não mentir E olha eu sofri Por causa disso eu sofri Uh, quase explodi Sério, eu quase desisti Agora olha pra mim Internamente pra mim Eu bati forte na Ui Deixa queimar tudo aqui Me deixa voar ser feliz Me diz o mal que eu te fiz Por que me odeio assim? Chorei, sorri Fui sincero, me abri O que ganhei foi assim Tipo uma trip sem fim Não sabe nada de mim E falo mesmo assim Mano, eu nunca te traí Não importa sobrevivir Tá enxergado o meu tempo Então fica frio Senhor, a voz das minhas súplicas Senhor, força da minha salvação Tu cobriste a minha cabeça Protegente a minha cabeça No dia da batalha Não conceda, Senhor, o índio Dos seus desejos Não permita que brinde o seu mau propósito Te levanta igual droga Te derruba igual droga A verdade da história Com você não errei Dinheiro na calça Baseou no bolso da alma Com quem garota deitei Já não me lembro da fé Merda sobrenatural Diabo do céu Eu sou real Quem não te conhece ainda se fala vão Mas quando me vê abre recepção Não vou me matar, ferir um favor Me deram em ódio, devolver o amor Tipo te sou e a traição Agora sou louco na escuridão A droga acertou, me sinto tão bom Queria me ver com dinheiro e saço Agora me vem e sentem a vibração Eu assisto o meu e vocês já tão ficando escassos Nenhum desses liggas aqui já me deram a mão Cê sabe esses caras daqui são tudo uns cuzão, eu sei Eu lutei sozinho na vida contra esse mal Estive sozinho nas trevas, mas agora eu vou ver Cubra-nos da maldade dos seus lábios Caiam sobre eles brasas vivas Atirados ao fogo Lançado em abismo Para que não mais se levantem O caluniador não se estabelecerá na terra O homem violento ou mal Perseguirá com golpe sobre golpe Eyani da maldade dos seus lábios